A expectativa é a melhor possível. Sabemos da nossa responsabilidade de representar bem o futebol paraibano e também o futebol campinense, como um todo. Eu acredito que caímos num grupo bem competitivo com o Palmeiras, que é o atual bicampeão, com a União ABC, que é uma equipe lá do Mato Grosso do Sul, uma equipe bem tradicional, uma equipe que vez ou outra está lá na Copa São Paulo também, já acumula participações, e o Oeste de Barueri, que é o da cidade em qual vão ficar. A expectativa é a melhor possível. Graças a Deus, esses 15 dias que antecedem a nossa partida para São Paulo, a gente está treinando muito forte. Eu acho que a oportunidade que nós tivemos também de ir para a Copa Recife foi muito bom para nós. Eu acho que aquilo que nós queríamos de ritmo de jogo, nós conseguimos. Foi um pouco desgastante, que era jogo em cima de jogo, mas eu acho que aquilo que nós queríamos alcançar em termos de jogos e de minutagem de jogos, a gente alcançou. E agora, essa praticamente última semana que antecede a nossa viagem, a gente já está formulando algumas ideias de jogos, principalmente jogar contra Grêmio, contra Figueirense e o Inter de Bebedouros. São equipes bastante fortes, mas a gente já está mapeando e eu tenho certeza que a gente vai viajar para São Paulo com a expectativa de fazer uma grande Copa São Paulo.